Após longa espera, a loja oficial do Esporte Clube do Recife foi reativada nesta terça-feira. Com a presença ilustre dos jogadores Ronaldo Alves, Ritiel e Everton Filipe, o espaço foi apresentado para imprensa e diretoria. O dia de jogos vai ser muito bacana receber muitos torcedores aqui que vai lotar com certeza o espaço. Ô Everton, quem é que vai vender mais camisa? Você ou Diego? Eu, com certeza. O Diego é um craque do passado, eu sou um craque do futuro. Entendeu? Foi brincadeira. O Diego, todo mundo sabe que é o nosso carro-chefe, como fala o professor Wanderlei. É o cara que dá a nossa base ali, que nos ensina bastante, porque já passou por diversas situações, já ganhou muitas coisas. É um craque, né? Jogou na seleção brasileira, então só vai acreditar no nosso futebol aqui no Esporte. Na quarta-feira, abre das 10h às 20h para o torcedor em geral.